Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é terça-feira. Mais uma terça-feira chega, mais um dia para aproveitar, trabalhar, estudar, curtir, sonhar. Quem sabe encontrar aquele amor perdido na multidão? No segundo dia útil da semana, muitos já estão pensando e desejando que chegue logo o fim de semana. Já eu não me importo com isso, não. Cada dia da semana é especial à sua maneira. Refrão Terça-feira, terça-feira. Eu adoro a terça-feira. Mais um dia para curtir e se divertir. Mais 24 horas para a gente aproveitar ao máximo. Terça-feira, terça-feira. Se você estiver livre, fique de bobeira. Às vezes é bom tirar um tempo para si próprio. Para colocar as ideias em ordem e começar o dia seguinte com tudo. Fim do refrão. Mais uma terça-feira chegou e eu aqui estou, pronto para mais um belo dia, pronto para enfrentar o que vier pela frente. Vamos pensar positivamente que o dia vai ser bom, sem pensamentos negativos e sem preguiça. Vamos levantar da cama com a corda toda, para mais uma terça-feira feliz. Repete o refrão. Terça-feira, terça-feira. Eu adoro a terça-feira. Mais um dia para curtir e se divertir. Mais 24 horas para a gente aproveitar ao máximo. Terça-feira, terça-feira. Se você estiver livre, fique de bobeira. Às vezes é bom tirar um tempo para si próprio. Para colocar as ideias em ordem e começar o dia seguinte com tudo. Fim do refrão. E repete oito vezes. Terça-feira, terça-feira. Eu adoro a terça-feira. E repete o refrão três vezes. Terça-feira, terça-feira. Eu adoro a terça-feira. Mais um dia para curtir e se divertir. Mais 24 horas para a gente aproveitar ao máximo. Terça-feira, terça-feira. Se você estiver livre, fique de bobeira. Às vezes é bom tirar um tempo para si próprio. Para colocar as ideias em ordem e começar o dia seguinte com tudo. Fim do refrão. E uma vez. Terça-feira, terça-feira. Fim. Essa letra foi feita na terça-feira, dia 3 de julho de 2018. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo. Vejo vocês semana que vem. Até lá.